Fala aí galera, silêncio, e bom galera, hoje eu quero falar com vocês que nós estamos aqui com mais um vídeo de War Commander Road Assault, tá? E bora lá, essa gente foi bem bosta, mas gente, bora atacar né, esse vídeo vai ser mais longo que o outro, e agora não tá com áudio, porque pelo amor de Deus, aquele vídeo ficou muito ruim por causa do áudio, mas bora lá, calma aí, batalha FFP é mais legal. Olha lá galera, vou tentar fazer umas 4 a 5 batalhas nesse vídeo, tá? E vê se a gente melhora alguma coisa né cara, porque eu tô focando mais no meu exército mesmo pra fazer muito ataque pra ganhar mais ferro, tá? Então eu já tô com dois veículos leves, que são aqueles carrinhos que metralham, e pelo amor de Deus, a internet tá muito lenta. E dois tanques. Vai, ó. E tá, bora atacar, sem enrolação, deixou dois também, só que eu tenho bem mais coisa aqui né. Deixa eu ver aqui, ele tem duas metralhadoras, então vamos começar por esse lado aqui ó. Isso, gera um foco aqui, como vocês tão vendo ó. Não, gente. É pra focar aqui, vocês tão andando por aqui ó. Isso, tanque, assume a frente tanque. Você. Vai. Vai. Boa, foca na metralhadora. Isso. E 100%. Gente, só é destruir os metralhadores que dá 100%. E 100%. Nem vi. Caraca, ele deu 3.238 de metal. Eu nem tinha visto quanto ele tinha. Deixa eu tocar. 100%. 100%. E agora pro próximo. Sem enrolação. Bora lá. Bora. É o enfeite de Natal. É, eu tô aqui mexendo, fazendo barulho não. Consegui. Caraca, vai. Pera lá, amor de Deus. Que demora. Aqui ó, bora logo. Oi, é nível 8. Que isso? Credo. Olha o velho. Ai, cuidado. Minha metralhadora é nível 2. Caraca. Bora pro próximo. Cadê? Ah, nível 4. Fraquinho. Bora dar uma zoada. Ele vai dar quanto de troço? Você não vê. Tá, ó. Bora atacar. Por aqui. Bora limpar aqui. Pronto. O cara tá indo muito rápido. Se tudo focar em uma só, vai muito rápido. Olha o QG do cara, como é que sumiu. Boca ali. Cara, se a metralhadora matar muito cara, ferrou. Deu ruim. Ih, 100%. Gente, só ia levar a metralhadora, o morteiro e tal. Que derrota tudo. Foi. Ah, 1835. É, quase. Mais ou menos. Vem com o leve. Bora lá. Outra batalha. Ih, bora lá. Já. Vamos 2 ou 3. 100%. Não, deixa eu arreguei ele. Pô, mas o cara não é nível 8. As 3 metralhadoras é nível 2. Uh. Era defesa. De repente, eu ia ter que pagar 70 euros. Ah, é 3. Tá. Bom que é rápido. E a gente faz bastante coisa no vídeo. Repara. Ele tem uma metralhadora só, tadinha. O que é isso? Tá bom. Tá bom, mas bora limpar logo a vila. Ih, não. Apertei lugar errado. É que vem pra cá, tá bom. Não, troca. Mas, troca. Vem pra trás, gente. Vem pra trás. Não, vocês é pra ir pra lá. Isso, agora vai. 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 Deixa eu ter que pegar a frente. Na metralhadora. Na metralhadora. Rápido. Fica cheirando na metralhadora. Pelo amor de Deus. Não, é pra 100%. Caraca, olha tu. Sendo desermado. E? Mais um, sei porquê. E que eu acho que tá melhor sentir som porque... Daquela vez. Pelo amor de Deus. Deixem aí nos comentários se vocês estão preferindo com som ou sem som. Trair a game está dando um... Treco ali, tá ligado? Pronto pra melhor. Olha aí. Tá bom. Depois eu melhoro isso. Sem vídeo ou outras coisas. Em vídeo eu só vou atacar só. Porque aqui a gente não enrola não. A gente não foge da raia. Nós temos que vencer. Se a gente não vencer também tá normal. Normal, né? Uma hora a derrota vem. Se bem que eu só perdi duas vezes nos... Mais de 30 ataques que eu já fiz nesse jogo. Caraca. Ah, sei que nem eu. Eu nunca vou fugir. Se eu sincero, não era nem pra eu me fugir daqui. Caraca, ele tem metralhadora nível 2. As três metralhadoras nível 2. Tô ferrado. Tô amado. Se eu perder esse ataque, vai ser o terceiro. Aqui. 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 Já coloquei. Coloquei. Não, gente. Aprovei pra cá. Ataquei isso. Ataquei isso. Metralhadora. Caraca, as três estão focando. Ei. Não. Foca na metralhadora. Metralhadora. Explode a metralhadora, gente. Aprovei. Eu acho que esse ataque a gente vai perder, hein, galera. Eu acho que esse ataque a gente vai perder, hein, galera. Foca aqui, pelo amor de Deus. Ih, eu acho que esse ataque a gente vai perder, galera. Nossa, que bosta. Ih, não. Come aí. Meu Deus, que demora, véi. Não, mas vamos... Nós vamos ganhar. Meu Deus, senhor, que demora. Perdemos. Caraca. Que defeso. Nossa, esse foi um difícil. É, também quando a gente perde é difícil. Pô, mas... Metralhadora nível 2 é muito OP. Eu não coloquei as minhas ainda, porque... Sabe? Esse troço de senhor é triste. Ai, eu acho que esse vai ser o último ataque do vídeo, tá bom, galera? Se a internet colaborar, né? É, também tá... Tá dando muito raio. Raio, não. Tá, mas a panique só. Agora que foi parar. Não foram minhas tropas. Tô desimando. Ai! Droga, véi. Que bosta, tio. Nossa, esse cara aqui é muito forte. Vamos tentar dar pelo menos 50% nele, galera. Por vocês, eu vou dar mais de 10% que eu quero cumprir. Pô, nem sei se eu vou conseguir dar. Eu vou dar 1% por vocês. Meu Deus do céu, o tanque já foi, véi. Tanque, é precisado. Já foi tudo, já. Foca aqui, gente. Foca aqui, ó. Gente, foca ali, ó. Foca na metralhadora, na metralhadora, na metralhadora. Carrinho, vem aqui, ó. Meu Deus, mora, gente. Mata o morteiro, mata o morteiro, ó. Morteiro! Vira, tanque. Isso. Vai, presta pra alguma coisa na sua vida. Todo teco. Vai, tanque. Vai, 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 vai. E boa, galera. Cadê? Eu tenho mais alguma... Não, 100% por vocês. Meu descritinho bíblico. Coisa linda. Eu acho, né? Esse cara não... Sacaneou colocando nada. Pra lá. Não, 100%. Uau! 100%! E bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E... Nada pra dizer. Só... É... Eu falei. Uma hora a derrota ia vir. Mas, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. E... Valeu. Até... A próxima... Espera mostrar minha base. Pô, meu Deus. Vai logo. Outro troço demorado. Bora! Ih! Ah, foi. Gente, até a próxima. Obrigado.